O crime de reunião ilícita, o qual consiste em promover a reunião de militares, ou nela tomar parte, para discussão de ato de superior ou assunto atinente à disciplina militar, é punível com detenção, de seis meses a um ano a quem promove a reunião. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Reunião ilícita Artigo 165. Promover a reunião de militares, ou nela tomar parte, para discussão de ato de superior ou assunto atinente à disciplina militar, pena, detenção, de seis meses a um ano a quem promove a reunião, de dois a seis meses a quem dela participa, se o fato não constitui crime mais grave.